Desde o início do ano nós fizemos um levantamento recentemente, nós já recolhemos entre o município de Sousa e Cajazeiras e Cicco Vizinhos mais de 400 animais. E a gente está diuturnamente fazendo esse trabalho, principalmente em parceria com as prefeituras, que eles nos fornecem os laçadores para a gente fazer esse trabalho. E a gente lamenta muito essa situação daqui de Sousa, porque é um município que sempre dá mais trabalho esse município de Sousa aqui nessa área de perímetro urbano. E a gente procura já, desde já nós estamos à disposição também da prefeitura de Sousa, do Ministério Público de Sousa, para que a gente venha desenvolver um trabalho em parceria e firmar um taco com o Ministério Público para a gente ter mais firmeza no nosso trabalho de recolhimento de animal aqui na região de Sousa. Hoje a gente recolhe os animais, leva para o curral da prefeitura de Cajazeiras, onde a gente já tem a parceria com o município de Cajazeiras e com o Ministério Público de Cajazeiras. A gente, após ser identificado o proprietário desse animal, a gente leva ele à polícia civil para que seja feito um termo circunstanciado. E posteriormente é cobrada uma taxa de recolhimento de animal e uma taxa de permanência de animal. Essa taxa hoje é firmada no convênio já com o Ministério Público de Cajazeiras, em torno de R$ 50,00 e mais a diária do animal. Isso a gente pede a contribuição de todos, principalmente vocês da imprensa, que divulguem o trabalho que a gente vem desenvolvendo e também pede a conscientização, principalmente dos proprietários. Porque como você bem frisou logo no início, foram duas vítimas fatais em virtude de, eu posso dizer, de responsabilidade dos proprietários fatais dos animais, não ter o comprometimento com a segurança de todos que circulam aqui na rodovia, principalmente na BR-230. Como também recentemente, manteve um acidente com vítima fatal aqui no município de Aparecida e até hoje os animais foram recolhidos e até hoje o proprietário não compareceu para recolher os animais de volta. Porque ele sabe que vai ser responsabilidade por tudo que ocorreu durante o acidente. Você já poderia fazer um balanço dessa Operação São João que está acontecendo em toda Paraíba? Não, infelizmente não, porque a Operação São João é em conjunto com a Operação São Pedro. Isso no final, no próximo final de semana, segunda-feira, a gente vai fazer um levantamento de quantos acidentes, quantas vítimas, quantos feridos. Mas até o momento foi tranquilo, em virtude desses acidentes com vítima fatal que já extrapola um pouco a Operação. Mas estava totalmente tranquilo a Operação, principalmente na região de Cajazeiras.